Não é desgraça Não é desgraça ser louca Desgraça é trazer fã No coração e na boca Desgraça é trazer fã No coração e na boca A moedinha de prata Vale menos que é de cobre A moedinha de prata Vale menos que é de cobre Se pobreza não nos mata Não é desgraça ser pobre Se pobreza não nos mata Não é desgraça ser pobre Ao nascer trouxe uma estrela Nela o destino marcado Ao nascer trouxe uma estrela Nela o destino marcado Não foi desgraça trazê-la Desgraça é trazer fã Não foi desgraça trazê-la Desgraça é trazer fã Nesta vida desvairada Ser feliz é coisa pouca Nesta vida desvairada Ser feliz é coisa pouca Desgraça é trazer fã Se os loucos não sentem nada Não é desgraça ser louca Desgraça é andar gente De tanto cantar já louca Desgraça é andar gente De tanto cantar já louca Um fado teimosamente No coração e na boca Com fado teimosamente No coração e na boca